Preciso lembrar que eu existo. É mãe, não sou mais menino. É preciso saber que eu existo. Carioca da Tijuca, no Rio de Janeiro, Erasmo Carlos era filho de mãe solteira e só conheceu o pai quando já tinha 23 anos. Contava que nunca conseguiu desenvolver uma relação de filho com ele, mas que os dois construíram uma boa relação. Ainda criança conheceu Tim Maia, que ainda era Sebastião, com quem aprendeu violão e de quem ficou amigo na adolescência quando os dois se apaixonaram pelo tal do rock and roll. Juntos fundaram o The Sputniks, a banda que tinha aquele que seria o grande parceiro de Erasmo, Roberto Carlos. Com o fim do grupo, formou outro, o The Boys of Rock. Mais tarde, The Snakes, que acompanhou os dois cantores em seus shows solos. A dupla, ao longo das décadas seguintes, faria sucessos como Detalhes, Além do Horizonte, Se Você Pensa, As Curvas da Estrada de Santos, Emoções, É Proibido Fumar e outros. Ao lado do Amigo e de Vanderleia, comandou o programa Jovem Guarda, que de 1965 a 1968, na TV Record, apresentou aos brasileiros o Ieieiê, o movimento cultural influenciado pelos Beatriz, que mudou a juventude na época. Em 1995, Erasmo Carlos sofreu um grande golpe, a morte de Nárinha. Os dois estavam separados há quatro anos. Musa inspiradora do cantor, eles se casaram na década de 70 e Erasmo, que tinha fama de namorador e já disse em entrevista que teve mil mulheres, sossegou. A perda do grande amor da sua vida, como contou, virou uma de suas canções mais famosas com Roberto. É Preciso Saber Viver Erasmo deu uma ligeira desacelerada na carreira, lutando ainda contra o alcoolismo. Ele contou que demorou para se livrar da bebida, hábito que levava desde os tempos das festinhas da Tijuca, só abandonando de vez o vício por volta dos anos 2000. Indagado, se foi um alcoólatra, não titubeou. Claro que fui. Deveria até ser criada outra denominação para o que eu fui. Às nove horas da manhã, eu já estava bebendo vodka, uísque, cachaça, qualquer coisa. A dependência é terrível. Você se anula como ser humano, vira o chavão do farrapa humano, perde o respeito por si mesmo e ainda mais pelos outros. Há ainda consequências. Pânico, delírios. O alcoolismo é uma doença, desabafou o tremendão. O cantor e compositor no cinema fez os filmes Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, Roberto Carlos a 300 km por hora e Os Machões. Voltou às telas em 2018 com Paraíso Perdido ao lado de Hermídia Guedes. Ator, multi-instrumentista e escritor, Erasmo deu entrada no hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 2022 para realizar exames complementares e ajuste terapêutico para um quadro de síndrome endemigênica. No dia 22 de novembro de 2022, morre aos 81 anos Erasmo Carlos, o tremendão. O cantor estava internado há mais de uma semana em um hospital no Rio de Janeiro e foi entubado na segunda-feira de novembro de 2022. O tremendão, como era conhecido desde os tempos da Jovem Guarda, movimento do qual foi um dos ícones ao lado de Roberto Carlos e Vanderleia, deixa a esposa Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos, Gil e Leonardo, que ele teve com a primeira mulher, Narinha, que morreu em 1995. Erasmo já tinha perdido o filho do meio com Nara, o Alexandre, vítima de morte cerebral causada por um acidente de moto em 2014. Hoje, o tremendão está nos braços do Criador e não mais sentado à beira de um caminho que não tem fim, à espera de alguém que nunca chegaria. Saudades, tremendão. É preciso lembrar que eu existo, é preciso saber viver, é preciso... Saudades, 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 saudades